Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Mas o Tuque nem tá streamando, eu acho Tá, tá Tô com eles Eles tão mutados Não tô Obrigado Do Gui Vem? Ah, eu quero ver a comunicação do Do time das lendas, mano O caso é Dream Team, viado Da Elzão, Cheirinho, Pituc Tela do Dog Vamos, calma, vamos Vamos ver as matchups primeiro, não, mano Vamos ver as matchups primeiro, mano Qual matchup vai ser uma porradaria Dudu Conta a Elzão, tem uma historinha, né Dudu Conta a Elzão, tem uma historinha O time do Suiskit ganhou? Miu o treino com o time do Suiskit Vamos escrever alguma coisa, mano O que tem pra escrever? Como assim? Lagazão, tá lagazão E daí Spawn, amanhã eu rola Spawn, amanhã eu rola Tá, tá com nada Não, vou dar em, vou dar em Given Vai ficar Given, né, mano? Entendeu? Então, nós sabemos o que eles jogaram? Sim, eles vão jogar Even Pua, El vai regaçar o Dudu, vai não? Even, Fiddlesticks, Irelia Oxi É, Khaleesi tem Tarek Você vai jogar contra Irelia Ok Tem alguém que sempre começa com o I Tem vários bonecos que eu tenho Irelia, por exemplo Olha, olha Olha Oh, eles ganham meu campeão Oh, meu Deus GG Acabou Eu acho que eu vou jogar o Leblanc, Tuko Eu acho que ele é tão forte Eu acho que eu vou jogar o Cassiopeia, mano Azir do Tuki? É tão bom em Tuko Hum, FPK está forte Os caras são monos, né? Não tem nem draft É, é bom contra eles Bro, qual campeão você quer escolher primeiro? Eu só posso escolher agora Quem que é? O Iato? O Rabelo É outro cara Eu não sei É bom? É, bom e talento Não importa, eu acho que nós só cumpramos o Bot É porque, mano Aiel está mostrando a Riven É, é, é Uau Eu gostei É a primeira vez Quer pegar a Pantheon, Aiel? O que é a Django dos caras? O que o Marquinhos é? É Fido que ele joga? O que é a Pantheon? Tá Tá É um de Pantheon É um de Pantheon Tá pegando Tá, Pantheon Obrigado pelo Raid Obrigado Fala comigo É, Pantheon contra Riven Ah, Pantheon contra Riven Ah, Pantheon contra Riven Ah, Pantheon contra Riven Tá tudo bugado, cara Ah, maybe E aí, Sony, de boa? E aí, Vem? Eita Flares intensa É, Wals We wanna try Say man Say man, hein, velho Finalmente, we can see the stickery weapon here Mas Ikeiro Draven Oh, Bidia porradaria Caçou Pérela também, não? Ele não tem esse, Draven Ele tem, ele tem Eu acredito Eu não vi o Português Obrigado, mano O que você quer jogar? O que você acha? Obrigado, Minerva Porque eu acho que nós estamos tão fortes em 3 lanes Você pode jogar para invadir, se você quiser Você pode jogar, Alise Smoke vai ficar triste se eu não ver o jogo? É só mandar o review do último jogo, ele nem vai perceber O bichinho tá tão chapado na hora dessa Mandar a anotação do outro jogo Foda-se Tá bom Se você quiser ver isso, você pode ir Brand Ou Brand 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 Eu preciso Ficar 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 Tela do Marquinhos Pô, acho que eu vou ver Tela do Dog, mano Tela do Dog, não É Pantham contra Contra a Rive, viado Só vai pra ter alguma frente aí, mano Pegar fogo essa porra Carma Carma, que quente, mano Guys, se puder dar uma força Segue no Insta lá, mano No canal de cortes Dá essa engajada pro vovô aí Isso, mano Engajada legal essa porra aí, viado Eu gosto de trotinha aí, de mesa com a roquinha Fiz que eu não ganho de cortes Fala essa porra, minhão Esse game vai ser muito fácil Porque eu tenho balista Eu não quero que... Não, é Brandy, Django, velho Serimpe tá inventando moda, não Ele tá inventando moda, não Ele tá inventando moda Vocês querem que eu assista na tela do outro time Porque é em português? Vamos ver um jogo aqui, outro jogo lá, porra Eu quero ver como tá a comunicação dos caras, mano Da lendas Meu bot, esse bot aqui vai ser louco Cara, que mimimi que é de mesa, mano Daí, porra, pegou com tudo Eu vou na cocôs Draven e Alistar Não, já tá trolando, não quero jogar não Aí, moleque, tem um 20 do inimigo Cinco gamezinho É cinco gamezinho? 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 Não, não tem problema O Flarezinho falou, velho Cinco gamezinho? Ah, é... O que você tem? Ah, é... Porque... O Flarezinho falou, velho Ah, Teikas Vou ver um pouquinho Stop aqui Ah, eu ganhei o Flarezinho Ah, eu ganhei o Flarezinho Ah, eu ganhei o Flarezinho Você não vai me derrotar Ah, não tem minha live na real Mesmo quando eu vou derrotar Eu vou derrotar em seu cara Será que eles aprontam o level 1? Não, o level 1 é fraco, né? Ah... Se o level 1 de vocês é fraco, eu sou um costa rebaixada É, então... A gente tem um bot, tem um rage Mano, o bot tem um DJ night Ele dá a E e não faz mais nada, viado Não tem que ir Mano, a Daz joga a feta Mas a Daz joga a feta Mano, a Daz joga a feta Pra se informar É pra cá cá a Riven pulando no parede aí Cuidado aqui Os caras tem que falar mais inglês mesmo, né? Eu só fui clicar aqui Start em Intupe Tentar fazer oportunidade de Kill Top Ah, os caras vão falar em português, pô? O Xerip não gosta de falar em português, o Tuxp até consegue, Xerip vai precisar de umas boas aulas Ele está falando em inglês, cara Não, eu sei Ok, se ele clicar um pouco mais rápido, ele vai clicar mais rápido que eu, tipo, 15 segundos antes Você quer o lixo, mano? Eu acho que Oh, uau, o Riven foi para pôr, o que? Sim Ele normalmente vai com o Ignite Manada, tá? Eu vou levar meus vidas na shadow, castido por um monte É, Dudu e Dog, mano Faz uma entra aí, bolinhas Eeeee Ah, agora é só outra coisa, beleza? Mais um vídeo, screen do Iras das Lendas, quanto time do Marquinhos Tá, valendo Puta aric Puta aric Puta aric Tudo foi esculachado, mano Tudo foi esculachado Tudo foi esculachado Quietinho, tá focado, meu Deus Meu Deus, mano O Flares não crescendo O Flares não crescendo Ele não está crescendo agora Ok A porta aqui da Flares A porta rápida, por favor Tudo foi esculachado Eu não fudeu não, Dudu, ele perdeu o Flash ainda, mano Ok Ok, nós podemos Fecha, fecha min Ah, está tudo bem, não? Podemos descer? Ele perdeu o Flash, tio Ah, agora é o Flash Agora é o Flash É, é, é o Flash Espera, 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 espera Ok, espera, espera Ok, nós podemos Eu acho que Vamos lá Ou o Dives em mid? É o meu agro, é o meu agro É o meu agro É o meu agro Não, não Estou morto, talvez Não, não, mano Oh, meu Deus Está tudo bem, está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem, está tudo bem Rewind me, Rewind me, Rewind me Rewind me, Rewind me Não Flash, não Flash, não Flash, não Flash Rewind me Está tudo bem Está esquisito, hein? Tá tudo bem Eu acho que o Dives em mid Eu acho que ele vai abrir o f***g ghost Está esquisitando, hein? Tá esquisitando, hein? Antes de lutar, você deve morrer Ele avisou a Rewind estar mid Ele já veio na 10 Ele já veio na 10 É, eu acho que ele Você pega? Tá, eu pego Está morto pra mim, mano É, 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 é Boa Muito gap Ok, galera Dravion, o Flashito Ele está aqui Guys, não Flash me Não Flash Terry Ele está animado, mano Ele está animado, mano Ele está animado, mano Brasileiro, Iriq Ou algo assim Eu não sei Estou surpreso Oh, ele só apara? Rewind me base ainda Ela tem no Flash Oh, meu Deus Ele só apara? Ele só apara? Só apara? Sei lá Acho que foi Não é porque eu luto Pô, mas Rewind Vou atacar seu pé Não Não Oh, eles Swap Sim, eu não me importo Rewind não Flash Eu não me importo Rewind não Flash Rewind não Flash Percalibre, você B-Law ali, mano Talvez eles Swap Eu só vou pegar a blade Shrimp E eu vou te ajudar, ok? Sim Cuidado, Tarek Eu acho que eles Swap Rewind vai para o top, ok? Sim, eu preciso Me importo Talvez ele está aqui Começa o Tarek Eu vou deitar o top Shrimp, você pode solo? Eu posso ir para casa? Ah, eu acho que eu posso solo Eu não vejo Rewind Eu não vejo Rewind Eles fucking divem no top Não, não, não Eu não sei Cadê o Rewind? O Rewind spike a level 6? Não, não Chegou a SWAT, viado Pitbull foi Os caras jogaram bonitinho, mano Ah, mas o Dudu arrastou, hein? Ele não precisava morrendo sair não, mano Ele arrastou muito, velho Se o Dudu não morre aí, viado Nossa, mano A play ia ser boa demais, tá ligado? Mó Big Wave, ele não tem TP nenhum de para voltar Eles não tem War O Flash? Não tem War Tarekão tá pronto, hein? Poderam levar em 2 tempos também Eu vou levar em 2 tempos também O Alissa ainda tem isso Oh, ele não tem Flash, ele não tem Flash Não tem Flash Não tem Flash Tarekão tá pronto, hein? Tarekão tá pronto, hein? Podemos ir com eles, Alissa? Não Eu tenho, top player Você pode ganhar essa vision Eu vou dar best player Eu vou jogar para dar B aqui Eu vim Ele está top aí, né? Marquinhos está top, com certeza Eu poderia invadir meu top player, né? A vida sempre foi uma guerra! Eu não vejo a Irelia, ela f***a Eu tenho... Calma, pitbull! Irelia f***a f***a O pior é que Fido levou vocês e é muito chato, filho Eu não vejo a Irelia Eu não vejo a Irelia Eu não vejo a Irelia Fido pode me lutar, talvez? Fido é aqui É meu espido Eu vou pôr pra pra aí Eu vou te enviar Eu vou te enviar Eu vou te enviar Sim, eu vou te enviar Eu vou te enviar Fido é aqui Ele é aqui Ravin pode entrar Eu vou te enviar aqui Sim, eu posso Sim, ele vai marcar Todo mundo está indo. Eu acho que não é tão bom, eles estão todos nos vindo, Irelia também. Vamos tentar. Ele vai voltar, será? Irelia está nos vindo. Olha o Dudu aprontando! Olha o Dudu aprontando! Eu tenho combo em... Quezão, quezão? Eu vim também. Eu tenho combo, eu vim. Vim em Sirike, cara. Eu não consigo. Olha isso. Eu vou vir aqui. Eu vim. Nossa, o Dudu lutou, velho. Já estava dando. Já estava virada. Já estava virada. Não cabe mais. Eu não sei de nada. Eu vou voltar, galera. Parabéns, tá? Parabéns, DL pela... Pela vaga da Kader. Pilo, vai estar para fora. Esse cara está ensai tudo. Quando vai ser lá o DL? Entendeu? Segundo split. Vai estar morto. Eu acho que ele vai... Já vi um dos suficientes, já, mano. Tô a big gap essa porra. Mas ele vai estar contra o surrender. Calma, calma. Eu vou fazer ficar calma. Dá muito ruim pra mim. Não, 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 não. Isso não é muito over, não, mano. Tá bom, tá bom. Isso não é muito over, não. Tem que agir o base aqui, o base. Não, não é, mano. É Draven Rick, viado. Acho que ele vai perder muito. Tem a outra, mano. Tem a outra, mano, draven. Bro, eu estou muito forte. Oh, meu Deus. Eu tenho a Eclipse. Draven não está feliz agora. Sim, eu vou abrir bot. Fai G, pega. Fai G, pega, pega. Fai G, pega, pega, pega. Fai G. Fai G, pega, pega, pega. Pego, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Flair, Z. Flair, Z. Nossa, eu vou com um flash. Olha o Markin, o Markin na jogada. Eu vou com a Kaleza. NOOOOOOO. Não há culpa. Não há culpa. Eu vou botar ela, tá? De flash... Eu tenho combo. Pô, time do cara é puta apelação man. Querio que Kaleza? Eu vou mesmo. Kaleza não flash. Queria olha que Kaleza já tinha flash. Diver, pô. Ah, tá, 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 tô mais eu aí, o Zoncon. Eu acho que é 6-0 o meio que tá. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Acabou, né? Acabou o sonho. Eu não quero bater, eu vou dizer. Os caras parecem que estão jogando contra a gold, tá certo isso aqui? Eu tô aqui, galera. Draykin, 30 segundos, galera. Os melhores climbers sabem como. As pessoas gostam de Draykin. Não, os caras, elas lembram isso tudo. Essa vaga do Qualify tem dor no ponto. Mas nós vamos subir em espécie de eles. Eu acho que nós swapamos, eu vou mid. Você tem aqui, galera. Sim, eu tenho. Vamos botar aqui, o que eu vi tá ruim ali. Sem flash? Quem Calista gastou flash? Não gastou nada. Calista tá sem ult, eu tô ligado. Ela tá sem ult. Eu vou frear mid. Podemos ir 3 mid e lutar? Eu não quero 2 dragons agora. Eu quero riss depois do Clio da topside, galera. Depois do bot push, depois do bot push, você precisa ir mid. x2 Ou um, o ruim bom grave? Oke, eu vou botar aqui. Ok, você sabe qual? Eu vou vim, eu vou vim. Olha, olha o Qualify. Olha, olha, olha. É Chorri. Eu não pede em larve. Eu não gosto de perder isso. Vou pegar o último, veja, despe. Calista vai no chip, mano. Você pode subir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ele vai, vai. Você vai estar um primeiro, ok? Você pode ver? Sim. Ah, caralho, Marquehn, viado! Passinho! Ele só não tem flash, né? Calma, 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 calma. Mas que tá prime, tá? Varela, varela. Nossa, só o dano do outro. É, ele tá sem ultimo. Que que tá aí, velho? Não dá, velho. Oh my god, eu preciso de f***ing sleep. Eu não posso f***ing vento. Nossa, tá o bote da Ivan, velho. Norte E, velho. Eu vou TP me aqui. Você pode vir no meio, Shrame? Espera, espera 2 segundos. Tu que foi solado pelo game? Ok, talvez eu não queira. Talvez a Turquia vá. Eu vou pegar o meu caminho, eu vou pegar. Desrespeitou os panos, ele tá 6? Será que? Tá, tá a roupa legal. O ponto fraco desse time é o bote. Ei, eu não posso abrir. Não há dúvida disso, eu acho. Não, na verdade, eu não quero dar. Será? Ah, viado. É, né? É o bote, pô. Vamos pegar isso, pink. Ah, Calice. Calice? Calice? Pode pegar isso pra mim? Ok, eu vou. Ok, eu vou. Ok, eu vou. Ok, eu vou. Estarca tem ulti? Estarca tem ulti? Estarca tem ulti, btw? Estarca tem ulti, btw? Sim, sim, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Reaving aqui, ok? Ok. O que você está aqui? Eu quero clear aqui. Quando quer dia 20 já é o qualifão? Você pode derrubar, eu acho. Eu não sei. Eu não sei. Eu venho, eu venho. Quer derrubar? Eu venho. Vai, vai, vai. Tp, reaving? Ou eu venho. Tp, reaving. Tp, reaving. Eu estou em Fido, ok? Eu estou em Fido. Estarca tem Fido. Eu vou morrer. Eu tenho combi em 2. Eu venho, venho, venho. Tem TP, será? Eu vou em Fido. Ok, eu vou em Fido. Eu vou em Fido, ok? Eu vou em Fido. Eu vou em Fido. Você não está lá? Você está em Fido. Eu estou muito fedado, mano. É game, porra. Cara, isso está letalite, hein? Ele não tem ulti. Tard não tem ulti. Eu vou em Fido. Eu vou em Fido. Mas, talvez você? Eu vou em Fido. Mas, o que ele está fazendo? Oh, meu Deus. Ele está em Fido. Ele está em Fido. Eu tenho Pesito. Misso que é só, mano. Cara, eubravo você. Mano, esses ataques ali. Eu venho contra a mãe. Amarol. Acho que. Deveر... Eu vou em Fido. Espektee os Munos. Mas ele tem ultiminho. Ele tem ta neon. Tem um ataque aqui. Tem um ataque aqui? Não, um ataque Luke. Coloc来am a menina. Está com você, não. Posso usar o quelleiro. ? Ah, eu vou jogar agora aqui, esqueci de voltar É de primeira? Não, não, não dá pra matar não, não dá pra matar não Ela só sai Eles ganharam o segundo jogo Bard aqui, Bard aqui É, mano, eu tô estudando o possível adversário Que é o time do Kenzy tá ali, mano Eu tô confiante no treino dos caras lá, mano Nós somos Spartans Aliás Olha aqui, Riven Eu tenho W4 Ok, é tudo bem F1 e9, F1 e9 F1 e9, F1 e9 F1 e9, F1 e9 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 Eu posso ficar com o F1 e9 F1 e9 F1 e9 F1 e9 F1 e9 F2 e9 F1 e9 F1 e9 F1 e9 F1 e9 F2 e9 F2 e9 Esse time ganharia de muitos times CBLOL? Ah, acho que eu não sei. Sim, 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 sim. Eu vou ficar, mas não. Eu vou ficar, mas... Pô, espalho do magnético. Fura pra mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ok, nós podemos fortify, mas sem ulti. Sim. Você pode olhar no mid. Ok. Fido, olha no mid. Eu acho que você tem o top do ful. O problema é o bot não, mano. Esse bot aí no CBLOL é tomar porrada seca, fi. O kill e o damage parece o... O maior sequer é, porra. O brano. Nós não sabemos o flash, galera. O card aqui. Eu estou percoado aqui. Você sabe o que? Ele vai ter 1 HP se eles não lhes. Eu estou indo para o bot, cara? Olha o Kevin. Não tem coaching aqui. Não tem coaching aqui. Não, 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 não. Não, não. Você pode ir para o top, cara. Eu acho que eu vou pegar o mid. Ok, ok. Nós vamos trade para o top. Eu tenho ulti mid 10 segundos, ok? Ok, eu não acho que eu preciso estar aqui. Eu acho que nós temos 3 aqui. Eu acho que nós temos 3 aqui. Eu não tenho... Pode chegar? Pode chegar? Não, 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 não. Eu acho que... Esse não terculte é perigoso, tá? Ah, esse não terculte é perigoso, tá? Tem tempo. Tem o W aqui na reivind, tá? Não tem um, cara. Não tem um, cara. Não tem um, cara. Eu não estava ali no lobby. Can you defend top after IL? Não, 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 não. Não, não, não. 2, 2, 3. Ok, você precisa ir para o top IL. Sim, eu vou. O que vamos overcome? Ah, não, não, não. Eu tenho um loto de... Estou muito bem. Esse é o primeiro game. Riven pode puxar bot, eu acho. Eu acho que você pode ir para o Riven. Espadinha, eu vou top, eu tenho que top. Eu vou top, eu vou top. Fidel vai dar o top, ok? Ok. A poder desses godos. Eu vou top. Eu vou top. Eu vou top. Eu vou, eu vou top. Eu vou top. Oh, meu Deus. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Talvez Pido aqui, ok? Pido aqui. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Ok. Eles vão me dar. Talvez não. Pessoal, eu vou. Pelo, eu vou. Pelo Pelo. É Pelo Pelo aqui. Pelo Pelo aqui. Ah, Pelo Pelo aqui. Ele vai ter que ir pro banco Ele está lá? Talvez, eu não sei Não, não, não Pega aqui Apelou Oh, eu posso estar aqui, galera Eu acho que alguém que nós vamos tentar Mano E se o time dos mono Jogar com o zack top Eu vou fazer um bot wave e come É isso que a gente vai ver Quando eu amassar seu crânico Os cara não vai ter essa malícia Um marmite Um marmite e eu posso ir no top Slow top, slow wave O cara não vai ter essa malícia Você pode ir no milho agora? Beleza, beleza, beleza Eu entendo O pitbull só pega boneco Pra arregaçar os cara, tá ligado? Só que esses bonecos no swap é uma merda Tão uma dive muito fácil Ele ainda está aqui Vem para o midway Vem para o midway Ah, ok Calice é ser Tem que ir em estado, mas tem que ir Eu estou no midway Tá, 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 tá Só segura o cc pro outro Vem para voltar agora Vem para o midway, ok? Você está bem? Vem para o bot, galera Vem para o bot Eu posso ir para o midway Eu vou para casa, galera Vem para casa? Gost, se você não tem o midway Nós devemos ficar Gost, podemos eles aqui? Esse midway é nosso Olha, olha, olha Vai para o barro Eu vou para o mid Eu vou para o midway Eu vou para o midway Eu vou para o bot Eu vou para o bot Entramos a realidade Eu sou só um soldado Uau, eu esqueci o Q Ok Long day, mano Long day Long day Que vem Olha o dog O pitbull? Que vem Caralho, foi rolado, mano Foi rolado Foi rolado Foi rolado Foi rolado Que vem não perdoa não, mano Foi rolado O flash dizem do Q no final Ele foi clutch Oh, sim Sim Algum highlight Algum highlight Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele tirou o vídeo, mano Eu quero me esconder, mano Ok Eu remoto, eu estou muito desculpado Cuta o stream, cuta o live Ok, vamos ter um bom macro Play para o top Go Pior que a combo dos caras nem escala, mano Ele foi pitbull, não? Tch Não, não, não Vai top Nós já temos batalha Ok Espera, espera, eu vou ter Ah, eu vou ter Ah, eu vou ter Eu preciso de você Eu preciso de você ao meio Oh, desculpa Ah, desculpa Ah Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Espera para eles responder Talvez eles estão aqui Espera, eles vão me mostrar Eles vão me mostrar Espera, espera Você está aqui? Espera, espera Não está no meio, mano Eles estão escolhendo você Botão, botão Eles estão escolhendo você Round 2? Round 2? Round 2? Round 2? Q&A Ele está ali e eu saio Por favor agisse ele Eu preciso emprenhar Obrigada Vamos lá Eu vou puxar o Irelia agora. Sim, e nós precisamos ir para o Irelia. O Irelia vai para eles. Esse time é perigoso. Eles fazem jogadores loucos. Eles são tão ratos. Eles têm... pequenas oportunidades. O Payel não pode morrer de novo? Não, senão vai ficar estranho. Eu vou morrer de novo, side. Se eles me matarem... Ok, ele está puxando o top. Eu vou fazer o Draco. Eu vou fazer o Draco. Ok, eu vou fazer o Draco. Eu vou base. Eu vou base. Eu vou base. Eu vou base. Ok, eu vou para o top. Eu vou para o top. Eu vou base. Eu vou base. É o terceiro jogo? Sim, você pode ir para o top. Vamos lá. Eu acho que o Comet com Alistar... Tira essa carniça de Irelia. Mas calma. Dudu é um desafiante do servidor. Tem tempo que foi top. Não sei o que pode ser. É que o Gap é mais de conhecimento também. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Eu vou cancelar o Tudu. Tug? Tug decide muito. 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 Ok, eu acho que... Tug está 14-1. Ele está literalmente smurfando os cara. Desculpe, eu perdi você. Desculpe, desculpe. Desculpe. Você pode me encher? Desculpe. Desculpe, desculpe. Pô, botar o Tudu pra jogar no Qualify não é covardia não. Vivian, vai Inibiter. Vai jogar só contra as crianças de 13 anos. Pô, meu Deus. É, vai no top. Você é proibido essa porra aí. Realmente. Eu acho que precisamos de um mais. Sim, sim. Tem mais aqui. O cara é muito bom. O cara já é bom pro CBLOL já, entendeu? Tug together e fight. Não base, eu acho. Não base, eu acho. Eu tô com você, mano. Você tem um poder ali? É bem difícil. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. O GV tem 4 itens já. Desculpe, desculpe. Eita, doge pega. Meu Deus. Marquinho. Marquinho Clutch, Marquinho Clutch. Marquinho Clutch, Marquinho Clutch. Marquinho Clutch. Marquinho Clutch, Marquinho Clutch. O GV está crescendo. O Lins pode ser GG, pode ser GG. Pode ser GG. Man, o que vai ter isso? não de gente cara tão perdendo oh oh my God cara eles não perderem o Ness precisamos estar pacientes eles não sabem se ninguém Os cara já tá meio em choque, já tá Nossa, os cara perdeu esse jogo, vai churrascar Vai churrascar a mente Eu tô avisando Tá faltando o macrozinho do coxinho, tá? Pra fechar o jogo Pra fechar o baron? We need you to come We need to control vision Let's get vision guys, I think we can now I need someone here Can you go mid? We need vision, ok? First vision Mid, 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 then vision Mid, 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 mid Then vision O dog tem como tomar cuidado Guys, he means you maybe Right side Look, look here, they will troll a thing A luta do pointy é muito ruim, ele tem que jogar bem de boa Se ele entrar errado, ele só morre Defenda top? Não, não, next mid, next mid They can't do anything with top wave, it's ok Be careful, Fido Guys, he's playing, ok? Yeah, yeah, I'm sure he's playing Ok guys, it's ok, stay here, stay here, stay here Guys, go look, here we go Flarezinho 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 Fido, Fido, go move Flare, 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 flare Flare, flare, flare Flare, flare, flare Flare, flare, flare Os cara tão perdidos, viado Ai meu deeeez Look guys, he's here, he's here Many people, they leave guys He's living guys He's here, he's here Beleza? Beleza dog? Ok. Dog decidindo, dog decidindo O dog sai decidindo Quezão? Beleza dog Eu vou matar eles. Eu vou matar eles. Ok, ok. Galera, eu não quero aqui. Eu vou matar eles. Galera, eu vou matar eles. Eu vou matar eles. GG, galera. Eles vão matar eles. Ok, ok. Ok, ok. Eles vão matar eles. Vamos matar eles. Eu vou matar eles. Terak tem o outro, ok? Eles não tem o outro. Vai no Terak, vai no Terak. Eles vão matar eles. Ah, eles estão, mano. F***ing cliquando. Saiu vivo ainda. Tch, 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 tch. Eu tenho que matar eles. Olha eu, eu estou front-lane. Talvez eles vão me matar. Você está aqui? Ok. Olha o Terak, olha o Terak. Ele está voltando. Terak, tenha o outro, ok? Eu estou batendo muito bem. Olha ali, olha ali, olha ali. Não me conhece. Não me conhece. Pô, os cara pegou dois inimigos, mano. Não sei não, mano. Os cara vai cozinhar esse jogo aí há uns 20 minutos. Vido, não tem nenhum Ruti aqui, mano. E a alma é ruim ainda, mano. Eu vou te ajudar. Não sei não, hein. O bagulho está esquisito. O bagulho está esquisito. O bagulho está esquisito. Eles têm dois inimigos. O bagulho está esquisito. O bagulho está esquisito. O bagulho está esquisito. Agora nós temos Nash e tudo, então... Não é muito difícil. Oh, porra. Gente, o atleta é muito difícil. O bagulho está esquisito. E todos morrem. Apenas joga calma. Temos que ter uma visão. Eu tenho CP, ok? Eu vou esperar. Eu preciso esperar o Tatic, eu acho, também. Eu preciso de minha feta como arma. Tuque está 15 e 2. Se ele perder, ele vai ficar... Oh, é da topa. O que você está? Você quer ir ao lado? Você quer ir ao lado? Você quer ir ao lado ou o que? O problema é que eles não têm TP, mano. Eu preciso controlar a visão. Olha, eu posso... Eu posso... Ok, não. Eles não têm TP, mano. Meu Deus. Eu tenho CP? Eu tenho CP? lotema. Tate caipan, cate caipan. caipan, caipan, caipan. Caipan, caipan. Achaca, aquela outra outra, aquela outra. Cai eu... Ficcar... Dimin't. Dimin't. Eu não sei. Suar pra cara. Do 40, 20 e virou 30 milhões. , dar caipan. Calma. Não, não, não. Não, não, não. O que você quer dizer? É GG Eles não tem tempo, deixa eu ignorar o Tarek e o GG Não, eu não vou... Não, eu não vou... Acabou! Eu não posso ignorá-lo, mano Não, não, ignorá-lo o Tarek, mano Ele é gostoso Não, 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 enda o jogo, enda o jogo Apsal, você acha que esse time do IDL bateria em quantos times do CBLOL, CBLOL Academy? Oh, olha aqui Oh, o early mid deles é bom, mas... Early game na real, mano Early game é bom, ali não é boa, mas o mid game é muito confuso, velho Não, tipo, no early game... Não, 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 todo mundo vai mandar, tipo, ele é bom É que tu dava W, ele dava instante O mid game deles é muito bagunçado, mano Contra um time desorganizado eles vão sofrer, mano Tá faltando o coach Tá faltando o coach Temos uma massa partida Tá faltando o coach Deixa eu ver o treino do Smoke Contra um time desorganizado Então vocês gostam de falar sobre esse jogo ou ou só, como... Play o outro? Tá ganhando, tá ganhando Vou ver o treino do Smoke, galera Ralei, mano, foda-se, homem de lenda Time bomba do caralho Foda-se Foda-se, Tokoali tá jogando, pô Vamos se foder, velho Tokoali tá dando aula Ai, ai, olha lá Olha lá, olha lá O gap já começou, já, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho flash Ah, não Eu tenho flash Fala aí, Caviel Dá um donatezinho aí pro bootcamp, pai É, é, é Mas... Você não pode tankar, não Tá duro, Dorne? Acho mesmo É, 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 é Tá duro, Dorne O Tuque é muito bom, mano Traz ele pra luz, Caviel Tá vendo, gente Tá vendo, cara Me e Flair, é o cara de Guma Posição são três pontos em frente Tá brincando Tá vendo, tá vendo Eu tenho mais pontos Dlic... E o que é isso? Ok, Trey? Eu não tenho tempo, eu tô nessa E a linha tá doendo Não, 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 não em, não, não, nenhuma Caralho, close, hein? Queremos Frost e Cabe? Ô Cabeu, que história é essa aí de Frost? Já dá o papo já Pra onde eu quero ir no Bootcamp? Mano... Pô, é... é... Meu Bootcamp era uma pegada mais férias, tá ligado? Tipo, vai ter low up, é o que eu vamo fazer Mas eu quero... É um Bootcamp, mas eu quero conhecer, né? Outra cultura Não faz nem bem isso pra saúde só ir jogá-lo, igual a galera faz O que é aqui? Eu só vou dobro pra... Pô, não sei, mano Eu não sei, mano... Europa tem muita coisa pra fazer, mano Esse time é muito low HP Mano, essa Carlista aí, velho, tá sem mano, hein? Não, guys, é um Bootcamp, mano É só uma forma diferente de... É um approach diferente, né? De Bootcamp Vou jogar low? Vou? Vou em busca do Rayalo? Vou? Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau Eu posso pegar sua soul? Ok, ele vai ficar muito low aí Ok, eu vou tentar Tchau Lidder 6 de mid Tchau 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 Oh, Zekinho Tchau 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 Bootcamp no Caribe, pô, mas é, mano, a galera fica a só a Coreia, bootcamp só a Coreia, tanto de server bom aí pra jogar, mano. Serverzinho da... Maldivas, falai, bolas. Os caras jogam Lowzim também, tchau. Eu sei que eu fico com o bot, ok? Mas eu fico com o bot. Você fico com o bot? Caliça e Tarek, sem flash. Eu quero procurar o bot. Serverzinho da Grécia, claro, claro. Como assim, Cavio? Eu posso só puxar aqui e deixar. Caliça e Tarek, sem flash. Eu acho. Tira a música também. Tira a música também. Tira a música também. Oh, Tarek me deu, galera. É, não, não. Olha o passinho dele, velho. É diferente, velho. É diferente. É diferente. Diferente. O que? Galera. 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 Eu fico com um. Não brinca, mano. Não tá vendo. Não tem flash. Oh, meu Deus. Caviel quer me levar? Tu quer me levar pra onde, Caviel? Eu acho que nós vamos fazer um. Iiiiiiii. Como é que é isso aí? É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Mark, foi pelos 9 meses, amigão. Ah, vamos ver. Vamos ver. Deixa eu clicar isso primeiro. Eu acho que se ele puder ter um. Eu acho que se ele puder ter um. Eu acho que só vamos com o velho. Vai ter words, MSI, no NA? Vai ter words, MSI, no NA? Isso aí é bom, né? Que daí tem muito pro player pra jogar, pá, não sei o que. Guys, você pode dive top de novo. Se alguém vai vir. Eu não posso mover pra mid. Eu estou seguro de ficar mais alto aqui. O que é o intuito do bootcamp é mais que seja na época de campeonato internacional. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Meu foca já é com os melhores. Marção, valeu pro Prime. Se meia saia na China, nem um mundial. Ah, cara, você tá 6, só me esquece. Ela tá 6, ela tá 6, ela só não tá. Ok, joga. Up top. Mandau, vai dormir, véi. Vai dormir, pô. Isso é f***ing crap. Que velha se puxa. Eu tô tirando a ordem lá. Nossa, isso é muito louco. Ele tá descendo. Quer jogar com os melhores no diamante 3? Qual é, coach? Tem essa porra não, qual é? O training foi bom, hein, mano? Mano, compartilha esse training da IDLI. O próximo vai demorar. Tá? Ué. Compartilha legal. Vamos ver essa onda. Calma aí que tá tendo play. Ô, o bot tá sendo surrado, mano. O bot da aliança tá sendo surrado. Tá mesmo? Surrado, mano. Eles tão jogando contra ele. Calma aí, deixa eu ver que o Tuque vai tentar matar. Olha aí o Marquinho. Flash. Tuque vai morrer. Beleza. Tuque vai morrer, f***. Eu acho que eu vou ir... Eu acho que eu posso ir. O worlds, Berlim e Londres? Olha aí cá, bro. Onde é a Europa, mano? A Europa tem coisa pra caralho, f***. Big Bang! Talvez o Turk e Midi. Você pode me descrever e me descrever? Eu não quero pegar isso. Torre de pisain! Torre de pisain é aonde? Você sabe? Torre de pisain é em... Opa, tem que andar aqui Na Itália, não sei aonde, mano? Então... Na Itália ou na França, mano? Eu que f... sei lá onde essa porra É a Toei Ape que é da França, pai Eu acho que é a Toei... Sei lá, mano, sei que eu vou, viagem Os caras não tolou, pai, tudo bem aqui Por quê? Você vai fazer esse tourzinho mesmo, Tru? Ah, o KV vai me levar Mano, o KV vai me levar Mano, o KV vai me levar Eu sei lá, eu sei lá Ué, a torre de Pisa pode ser, um bairro pisa, mano Ué, mas não é? Um bairro? Ué, a torre Eiffel Coliseu em Roma A torre Eiffel Chama Eiffel porque o nome do bairro é Eiffel Faz sentido, não faz? Quase Does have mute time Ah, o KV já tem muita marqueção Eu vou tirar a música aqui pra ver a comunicação das lendas director de Vurat, Daniel Foi, vocês viram cumprir e eu vou nos treinar? Eu estou certo mano Eu estou certo mano Torre de Pisa, Pisa muito bem poderia ser um bairro, tá ligado Eles estão seguindo-es da noite,이랑 vocês tudo bem Ok, ok будет direita, Masters, Evil vai porra e7 Mano, por quê quê que a bot lane das IBL ele tá de zigão O Clare gosta desse VIG, né? Tá estranho, né? Tá ZIGZIL lá no top. Calma, calma, calma. Tá meio chumbada essa compa, o IT. Calma, calma, calma. Eu acho que eu posso lutar. Eu tenho EQ, eu tenho EQ aqui. Ai, Kalis trolou. Oh, respeite os Grumbos. Respeite os Grumbos. Uhuuu. Um pink aqui. O Kavel traz o menino Frost? Calma, galera. Kavel, não cai nesse papinho de lorota, não. Mantenha o celo. E acredita no processo, velho. Acredita no processo. Vai pagar, porra, 500 mil de multa, não. Tá porra. Vamos de processo, mano. Porque o Kavel, ele apareceu aí falando que tá interessado mesmo no Frost? Não, apostaram aí que tá rolando um Lose Frost aí, mas a multa é caro. Gente, vai pra esse Mundial, cara. Nem que seja em 2026, mas não é vai, velho. É o processo, mano. É o dia a dia. Oh, vou pegar um trem pra comer. Rapid deck. Sem imediatismo. Sem imediatismo. Sem imediatismo. Sim, vai ter mais stream. Às 10 horas contra o time do Mandioca. No! Aí, vou pegar um trem pra comer ali. Rapid deck, já volto. Eu vou pegar um 2x bot, ok? Eu não sei. Eu não sei. Kavel, traz o Mago, mano. Ele não tá de uma fase. Ok. Traz ele de sexto player pra ele adquirir uma experiência com o Brunão, mano. Faz essa. Eu posso... Just clear. Pô reto. Eu acho que Fidel... E qual é a bot, eu acho? Ah, nós temos Ward, eu acho. Tem no solo? Tem no solo. Ah, tem no solo. Eu acho que Fidel está lá. Eu vou tentar baitá-los. Mano, acho que... A gente tem visão, tá ligado? O farm do ano. O... 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 O farm do ano. Ok, ok. Você é um side very weak, mas... Eu espero que você possa matar a wave. Ok, ok, ok. Espera. Eu posso ir só sair. Quer imediatismo, pode ir? Mano, tem o celo pra formatar os PC a par. Vocês podem ir imediatismo. Eu posso ir imediatismo. Cara, esse problema de torcedor de LOL é isso, tá ligado? Os caras que é imediatismo, mano. Primeira line desse time, é aquele que ganha, tá ligado? Não vai ganhar nunca. É, nós temos que ir. Eles são haters, mano. O que é que acontece? Nós estamos perdendo tudo, tá ligado? O moleque tem futuro, tá ligado? Como diria o Caviel, ele é Hulk. O moleque é Hulk. O moleque é Hulk. Sim, vai top, vai top. Não tem problema. Ok, então só cobre-me e die-me. Eu vou lutar com esse cara. Eu vou lutar com esse cara. Só manter o time, segundo o split e a nossa. Foda-se. Olha aqui, galera. É, ele está lutar com ele. Olha o Duke, vieta. Nossa, que nojo, mano. Fido, fido. Fido, fido. Fido, fido. Fido, fido, fido. Fido, fido. Fido, fido. Fido, fido, fido. Fido, fido. Fido, fido, fido. Fido, fido, fido. Ele só é bom, né? Não tem o que fazer não, velho. Ele só é bom, pô. Morreu. Tu que não estar no Cibular é criminoso? É, mas foi opção dele, eu acho. É como se ele não tivesse espaço, né? Talvez o bot não sei. Eu acho que foi o Rissa Bounty. Não, não, não. Eles não sabem. Eu deveria ter flashado antes. Tuco Willi é bom, meu irmão. Tá pegado ali, mano. O que? Esse jogo, a Irelia ainda vai matar o Tuco Willi na site. Será? Mata, mata. Os cara tá de Morgana Jango, por que é isso? É isso aí? Ah, tem um Fiddle lá, mas tipo, ela não vai conseguir dar Black Shield, né? Se ele vier dar Fog. O Cool is big. Tentando recall, cara, trollei. Eu puxo esse wave e... Go mid, eu acho. Pô, vou ficar vendo a tela do Irelia. Zach, mid, galera. Zach, mid. Eu sou o Bruno, que você tá com 68 de infame. Primeiro jogo que você viu, não viu, né? Tava jogando, né? Tava jogando. Nói, eu arrombou o Dudu. Ai, quem tem que me tocar? Dudu? Dudu é lista. Não é o Dudu não, cara. Não. Mas no primeiro jogo era, né? Porra. Era? Ah, é isso aí. Ué, o Dudu falou pra mim que... Falou pra mim que ele não ia jogar mais o Cebolão. Ué, jogo com essa gameplay, não vai nenhum não. Vai ficar no banco, velho. É, é, é. Ué. Guys, eu... Ué, eu tava de quê? Fiddle, ok? Ponto. What the fuck? Baby Fiddle here. Ah, do Calista mid, guys. Guys, Zach and the mid, ok? Zach and... No, no Flash. No Flash. Calista usa... Look here, look here, guys. Play together. Play together. Play together. Robot. Let's go bad, guys. Let's go bad. Don't give to him. Ó, o Macro. O Macro do Tolkien. Come with me, come with me. Maybe Fiddle will ult me. Go, 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 go. Come with me. Guys, Fiddle will ult me. I need you. Fiddle is hiding somewhere. They think this is strange, no? Guys, Fiddle is here. Can you come? I don't know. I don't know. I don't know. At least he's coming too. Why? Ah, mas foi worth, no? Oh, azedo, azedo, man. Give, give, give. I TP mid to defense. Tá, 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 tá. I TP. What are you doing there? I think you just sit, baby. I don't know. I mean, you can just sit, baby. I think you just sit, baby. I don't know. I mean, you can just sit, baby. I don't know, baby. I don't know, baby. I don't know, baby. Ah, it's fine. Zach, you have... He knew about Fiddle. Yes. Zach has. If Fiddle is dead, let's get to mid. Why else I'm... Yeah, I can... I keep you in the middle, okay? Keep you in the middle. Actually... Ah... The guys have two Drake, man. They're in ult. Should be looking there. Tarek uses the hut here? Oh, look, look, look. Huh? Tarek uses the hut? The hut, guys? No, 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 no. Oh, okay. Take care. Drake missed F4. Go, go, go pop them. Go pop them, go pop them now. I'm getting gauntlet. I'm getting gauntlet, okay? Edicine is low. The guys don't kill them. I don't know how many TP, guys. Just Erelia kills. I don't know... Zeki and Fiddle... I'll go back. I don't know... I'm getting TP, guys. I have TP, it's fine. Hmm, there's a big wave too. We need vision, okay guys? Protect the vision. I'm already here. We can't give this vision properly. Yeah, yeah. We need CP. I can always look too. O Jayce gringo é diferente né? Zequirelia e Turkey Gente meio traumatizado com o Jayce brasileiro Tem luz vermelha Quando eles vão mida, podemos fazer o Drake Esperamos que eles vão mida Eles não vão mida, eles não vão mida Eu posso pegar o Tower mid Eles não têm mida O Jayce do Mago é bom Eu estou com você Estão falando que o Tutuza está melhor Eu não acredito Ok Epa Alô Epa Carai velho ele está arregaçando O I.L está muito gigante Que isso Acho que acabou o jogo nessa play aqui Aham Está mid Ok Ok Mas Mold Você ouviu o Shotana falando que o Tutuza está chovimod Nos treinos? Não, 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 não Quase cai para trás Eu recebi uma info também Como assim? Um maluco Que é da comissão do Flamengo Academy Ah Me falou Me falou Que o Tutuza está tipo assim Tchou vimod Só acredito vendo Eu não Eu não acredito não Eu não acredito não Mano É que tipo assim O cara É Rook, né? Primeiro exercício de CBLOL dele, né? Ele foi criticado pra caralho Talvez pode ter despertado a besta dentro dele, tá? No final ele estava jogando na moral Mano Ele sabia o quanto ele estava sendo criticado Então ele estava querendo calar a boca de muita gente Mas o problema não é esse O problema não é o Tutuza jogar bem Eu confio que ele consegue jogar bem O que é meio estranho é ele ser melhor que o Mago, viado Aí é demais pra mim Não é Você não concorda? Essa informação aí O Tutuza é um bom jogador, a gente sabe disso, mano Às vezes, mano A INTZ Quer desembolsar o mesmo tanto que ele paga a Etuza pro Mago E o Mago não vai querer Aí eles deram essa desculpa E aí o Lucas Simon deixou ele fraco na mídia É, aí deu essa desculpa Falando, ah, o Tutuza tá melhor Só botaram o Mago nesse triatlo aí, né? É, eu também acho Armadilha pro homem Botaram ele pra jogar contra o T-Nose E os caras pra jogar contra o Zezinho É, o Gagalo treina contra o T-Nose Aí o... Aí o... Aí o... Aí o Tutuza treina contra o Greve Oh, Ida, hein? Aí Disney, pô... Aí Disney Aí Disney Aí Disney O que ele fez, Ail? Talvez me, eu acho que ele me fez Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Ah, f*** Calista flashed Calista ou não Olha o split do homem Derek flashed, Calista flashed É, eu tenho o culo Não, não Cuidado, Cuidado Tuka Viro e Zeg O que esse Flair tá jogando nesse IG, mano? Ele é o Exide, ele já aceitou já, f*** Mano, é, 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 é... Quero eu pego isso, eu pego isso, Flair O Flairzinho aceitou esse Exide, mano O time tem muita estrela, pu** Oh, Viro, Viro, ult Oh, Shiba É Flair É Flair Então, sábado Na coestrinha, eu vou perguntar pro Shin Porque o Shin jogou esses tryouts com o Mago Ah, será que o Shin participou dos jogos com o Mago? Participou E eu tenho essa informação Você tem certeza? Absoluto Mano, então o Shin vai falar a verdade pra gente Não sei se ele vai querer falar Não, no off, pra tu Não, no off, esse pai, ele fala Existe um nome onde tem dedo do Dick, mano? O galo Mano, é que o Shin é muito adulto E eu acho que ele não tem paciência com um moleque Que não sabe macro direito Tipo, o Dick virou e falou Mano, porra, o galo parece um doente jogando Não quero jogar essa porra, não Porque o galo é agressivo Ele joga pra arregaçar Talvez o Shin não tava no mesmo ritmo que o galo, né? O Shin é um jogo mais parado É, não é o mesmo playstyle Isso significa ritmo, né? Tem, tipo assim, mid jungle que nível 3 Tão querendo acabar com o jogo na jungle dos caras E tem mid jungle que quer esperar o nível 6 Aí tira um flash Aí depois usa a falta de flash pra fazer algo Tu entende, né, Smoke? Só não bota na prática, né? Eu entendi, entendi Isso ninguém nega Isso ninguém nega Eu acho que eles estão planejando para dive bot Isso ninguém nega Tá aberto, quase 3k de bot Mano, o Given ganha do plus na side, tá bom? Mano, o Given ganha do plus na side, tá bom? Nossa, a Yael tá carregando demais, véi Eu acho que eles não podem jogar Eu posso nascar Ai, a Yael, não? Não, não podemos nascar Eu acho que não podemos nascar Não sabia que esse moleque tá dando Damage Ilaoi? Uhum É ignorante, parceira É ignorante, só sabe como quer jogar contra isso aí Quem é top laner, véi Não precisa de paz, vocês não podem jogar Você não pode jogar top, galera Não, 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 Stam aqui Por que lembra dele? Eu sou da Ylaoi, a cor Lá no barzinho? Não, eu estou aqui. Ele está com três caras de gol de W Nós não deveríamos dar o W Eles vão natar, eu acho É muito bom dar o W Eu tenho TP Eu tenho TP Cara, ele não vai ter lá Lá sem dar B não né mano Eu vou CP Eu vou CP Eu vou CP Black Shield Eu vou CP Eu vou CP Ih, estão fazendo Estão Pegaram o Baron mais Pegaram o Baron Mano, tá bom pra... O Tuque não joga lá em cima não mano Tuque? Tuque foi solado Foi solado pela Kalista? Pelo Zac mano Não Ele tinha a Flash Ele arrastou Não, você me salvou Com Mikael Meu Deus Bem jogado pelo filme do Marquinhos Só que é muito difícil Tomou do Bruno Roads Aliciar é o Baron do jogo Dá pra você comprar bastante tempo agora não A questão é, o que vai mudar esse tempo? Não fica cada vez pior só? Acho que não Será? Será? Pô, a Irelia e Atari, que fio É, a comp é encaixadinha mesmo Uma Team Fight boa A Kalista é bomba né Mas... Eles tem a Nash, galera Eles vão chegar Sim, só split primeiro, talvez Me top? Eu quero ir com vocês Eu não preciso split Eu não preciso split A Kalista tinha que ser DPS mesmo Eu acho Ela tá letalite? Tá letalite, só que os cara... Eu tô aqui não? Essa Kalista letalite é bait Os cara no LCK... Que é bom Como é que no LCK os cara... Ele pega e os cara regaça o game mano Mano, eles têm Baron Eles têm mais pressão Os cara acelera legal, pô Aqui ele fica cozinhado Eu não tenho medo de jogar Bem medo Ok O time dele não pega a vaga? Não pega não Mano, o... O Gragas é... Ah não, o Gragas é... É Morgana Jones A Bt3 Eles vão forçar Eles vão forçar Estratar Moleque, o Monster Fight encaixado Do time do Khin Não, não, não Não, não O Gragas é... O Bote dai dela é Flare e Yuki Ok, eu acho que stop... Stop, stop, stop Stop, stop Pode que a Arelha é atrás de você Tá aí, olha Arelha e o... É o game Tá jogado o game Tá... tem macro, pô Não é bagunça, mano Ah, o monotipo não tem macro Isso aí já foi faz tempo, cara Podemos ir aqui? Vamos ver ele? Ok, eu trouxe um trinque, talvez nós o matamos. Ele está aqui. Eu tenho Sol. Estou pôs-lo, pôs-lo. Ele está aqui. Ele está aqui. Esse cara está bem baixo. Sim. Pode vir conosco com Morgana? Oi. Nossa! Espera aí, espera aí, faz o game agora. Contra a Leandas. Nosso time é Smoked Team? É. Não, não, é forte, forte, forte. Você vai trolar. Você contra o Flarezinho, você é peida. Peida. Você é peida, mano. Nossa, o Grongos com o Taial. Mano, como é que está? A ideal ganhou o primeiro, né? Aham. Como é que foi o bot? Eu não jogo o Taial. Foi normal, mano, sinceramente. O bot dele jogou. Tem ganho o Aial, Will. Você pegou um Grongos aqui do nada? Eu estou aqui faz meia hora, você estou escutando. Ah, tá, mas... Como assim você não joga o Taial? Ah, eu preciso jogar a Diagon. Grongos, calma. Não, eu só disse contra o Aial. Ah, contra o Aial. Tu acha que ele tem muito boneco para te ferrar? Ah, para, Grongos. Você sempre está ferrado, porra. Ah, para, Grongos. Você sempre está ferrado, porra. É, velho. Mano, é que tu tem que entender seu papel melhor no game, mano. É só você ficar de boa e dar piu para o Smoke nas fights. Só que você quer ficar tentando matar os caras? Nem precisa matar os caras. É só não deixar o Smoke morrer, mano. Vai nosso one, buddy. Arroz com feijão. Ô, Grongos, olha aí, velho. O time do Marquinhos está dando mó trabalho, velho. Vocês não dão esses trabalhos para dentro, tá? Não, eu quero fazer o teste, mano. Eu quero fazer o teste. Vai ficar ruim para você, irmão. Que isso, coach? Você tem que botar confiança em nós. What? Você não pode entender que isso com isso, não, tio. Mas quanto mais eu elogio, mais cês filhos, mano. Tem que chegar mesmo, cara. Não, mano. Aqueles dois primeiros treinos foram sem vergonha, mas depois nós jogamos bonitinho, pessoal. Depois pareciam os primeiros. E, tipo assim, agora nós estamos na seriedade, mano. É bom ter esse choque de realidade para nunca... Ah... Smoker, nós temos que pegar um dia a pão, ganhar tudo e depois disso parar de treinar, viado. É lá no auge, mano. Pra nós não derreter mais, mano. Vai ter erro, viado. Você vai ficar grandão até o dia do campo. É que eu vejo o nome de Deus. É bom ter esse choque de realidade para você saber que tem... Tem que ir mais do que aprender, tá ligado? Tem que ir mais do que melhorar, fi. Vai, 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 vai. Guys, eu preciso chamar o TP. Que isso? Tipo assim, se o Bulinha não tivesse tomado 2-0 do Leandrinho... Eita, peraí, pai. Eita, peraí, pai. Ih, eu tô falando aí, maluco. Irmão, se você não tivesse tomado 2-0 do Leandrinho... EPA! 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 Acabou, acabou, acabou. Tem nada a ver contigo não, hein, mano. Me esquece. Digi, digi. Eu não tô falando com nós, não. Eu tô falando... 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 Fala pra mim, Bulas. Mano, eu tô falando... Mano, eu tô falando... 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 Papo Red, tu pensa até as vezes... Oh, look, look, look. Digi, 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 diga. E é o fim? Pode entregar a vaga já? Ah, pode, não dá não O time dos caras é muito roubado Não, não, não Como que classificam? Não é por nada, Nelson O mapa tá preto o jogo todo Chama a porra do churimpe pra guardar, caralho